É, meu amigo Alfredo, tá difícil, viu? Vamos voltar a falar do caso lá da Lagoa Maior, porque o que parece, né, o rapaz lá, o Sadraque, foi transferido de sistema prisional lá pra capital, é isso mesmo? Isso mesmo, Israel. As autoridades não confiram, mas a gente teve acesso a uma informação confidencial de que ele teria sido transferido na noite de terça para quarta para a instituição penal da Gameleira, em Campo Grande, onde ele irá dividir cela com bandidos da mais alta periculosidade, já que aqui em Três Lagoas, devido à repercussão do caso e também da situação que ganhou uma proporção gigantesca, não teve condições de comportá-lo para ter segurança, já que ele está sob a responsabilidade do Estado e vários desses internos que estão ali, tem familiares aqui na rua e, é claro, familiares esses que têm conhecimento com familiares da vítima, o Paulo Sérgio, e acabam se doendo e cobrando a dívida. Aí foi necessário a transferência dele para a unidade penal lá de Campo Grande, aonde o mesmo já está naquela unidade, foi transferido durante a noite e, durante a noite, ele já deu entrada, a qual foi integrado no sistema penal da Gameleira, para que lá ele aguarde o decorrer do inquérito policial e, é claro, até que saia uma decisão judicial se ele vai responder o processo em liberdade ou vai aguardar o julgamento em regime fechado, o mesmo vai ter que permanecer lá na instituição penal da Gameleira até que seja tomada essa decisão judicial para que o mesmo não tenha a sua integridade colocada em risco. Israel.